E isso que é o Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vai a terça-feira de vocês? Tá tudo joia? Tá muito frio por aí? Eu descobri que quinta e sexta vai ser feriado, né? Vai ser um carnaval atrasado? Bom, enfim, eu vou trabalhar do mesmo jeito. E hoje eu estou aqui para comentar sobre vida fora da Terra. Cientistas estão um pouco preocupados com essa tentativa de alguns outros cientistas de entrar em contato com alienígenas. Isso pode acabar atraindo a atenção de alienígenas hostis para a Terra. E isso não seria nada legal. Então é sobre isso que eu vou comentar hoje. Eu concordo, viu? Acho que a gente está se precipitando aí. Mas se você não quiser perder nenhuma notícia envolvendo alienígenas, pesquisas envolvendo espaço, tecnologia e assim por diante, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá comentar esse estudo que saiu aí recentemente e que vai estar aqui embaixo, né? Na descrição, para a conferência e deleite de vocês. Eu coloquei em algum momento aqui do artigo, fala de que a gente está dando um cartão postal para os alienígenas, né? De onde a gente está. Aí eu fui pesquisar cartão postal alienígena no Google para colocar a imagem aqui e apareceu essa coisa vintage aqui com alienígena insetoide. Mas enfim, o título da notícia é Cientistas de Oxford estão preocupados que projetos da NASA para comunicação com alienígenas, até que comentei aqui no canal, pode atrair alienígenas hostis. E aí abre parênteses, está escrito aqui. É como se fosse enviar um cartão postal dizendo que gostaria que vocês estivessem aqui. Falando para os alienígenas, que a gente gostaria que eles estivessem aqui para cantar uma linda canção. Aí alguns cientistas estão ansiosos, antes de falar dessa imagem, essa imagem aqui. Eu não sei se vocês se lembram, em 2011, vazou, vazou, né? Saiu na internet, apareceu no YouTube, um vídeo intitulado Alienígenas do KGB, né? Lá dos soviéticos, né? Era um vídeo que supostamente registrava ali, mostrava um alienígena grey, no caso, que teria sido capturado pela KGB. Eu fiquei com um cagaço enorme desse vídeo quando saiu. Na época eu não era tão cético assim, né? Não questionava muitas coisas, aí parece esse vídeo, eu acreditei. Mas mesmo assim eu fui atrás, pesquisei bastante, porque eu falei Nossa, será que isso aqui é uma prova definitiva de vida fora da Terra, que já tem alienígenas aqui com a gente? Aí eu descobri que não, que era uma pessoa fantasiada misturada com animação. Até a qualidade do vídeo, né? Vídeos com a qualidade de assistência é muito mais fácil de você manipular e ninguém perceber. Mas na época eu fiquei com cagaço e por um momento aí eu fiquei realmente acreditando que era real. Bom, continuando aqui com o artigo. Você se lembra desse vídeo? Logo, os cientistas estão ansiosos para fazer o primeiro contato com civilizações extraterrestres. Se é que existem, né? Alguma por aí. No mês passado, uma equipe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA publicou ideias em um memorando atualizado para transmissões potenciais alienígenas. Uma mensagem codificada em binário que foi desenvolvida para transmissão à inteligência extraterrestres na Via Láctea. Então, a NASA falou recentemente de mandar uma mensagem em código binário para ver se a gente consegue contactar algum ser vivo na Via Láctea. E aí, esses cientistas estão achando que isso não é uma boa ideia, não. Vamos prosseguir aqui. Mas nem todo mundo está entusiasmado com a ideia de revelar nossa localização galáctica. Na verdade, alguns especialistas acreditam que é um negócio extremamente arriscado. Aí, um dos caras que está achando que essa ideia é uma ideia biruta é o Anders Sanderberg, pesquisador sênior do Future of Humanity Institute, o que é atende pela sigla de FHI de Oxford. Ele disse ao jornal britânico The Telegraph que enviar uma mensagem para os alienígenas teria um impacto tão alto que você realmente precisaria levar isso muito a sério. O que ele quer dizer com isso? E aqui é outro vídeo que também, eu não lembro se era de 2011, acho que 2012, que, se não me engano, era OVNIs do Haiti. Esse vídeo apareceu também, foi um viral na época. Se você que usa a YouTube aí desde 2011, 2010, você vai lembrar desse vídeo. Eu também fiquei no cagaço achando que era real até depois eu descobrir que era CGI. Mas na época, assim, para a época, era muito bem feito, né? A câmera tremendo, uma coisa bem real, assim, mas depois eu descobri que foi um estúdio que fez. Mas eu fiquei no cagaço. Bom, Sanderberg comparou essa mensagem a um cartão postal dizendo, gostaria que você estivesse aqui, foi o que eu falei logo no começo. E, além disso, os pobres alienígenas já podem estar recebendo várias mensagens enviadas por vários motivos, disse ele ao jornal. Sanderberg e seus colegas estão pedindo discussões públicas antes de transmitir nossa localização para qualquer civilização extraterrestre que possa estar ouvindo. e eu acho que é uma coisa interessante, né? Você pegar mais opiniões, porque a NASA está fazendo isso e quando a gente fala NASA aí, estamos falando do governo americano, né? Mas a gente não quer... não se sabe se os outros povos do mundo estão de acordo com isso, né? Porque a gente está realmente... no momento que a gente vir a sinal para o espaço, a gente está demarcando onde a gente está, a nossa localização. E a gente está fazendo isso para o desconhecido, né? Aí abre os parênteses aqui, que é o... as palavras aqui do cientista. Esses perigos são pequenos, mas mal compreendidos e ainda são bem... e ainda não são bem gerenciados, né? Estou falando que aqui é meio... é um perigo que a gente ainda não sabe que possa existir, né? Mas como a gente não compreende, não tem nem como gerenciar isso. Ah, não, foi Nelson Sanderberg que escreveu isso. Foi o amigo dele, né? Colega dele lá da FHI. O Top World. Nenhum livro de 2022, de 2020, chamado The Príncipe. Príncipe. É isso? Principais. Principais. Sobre o assunto. A principal questão relevante é a proporção das civilizações pacíficas e hostis. Disse aqui o World. Conforme citado pelo Telegraph, temos muito pouca evidência sobre se isso é alto ou baixo e não há um consenso científico. Então, ele está querendo dizer aqui que a gente não sabe se existem mais civilizações hostis no universo ou menos que exista mais benevolentes, né? Civilizações mais amigáveis, né? Do que hostis. A gente não sabe. A gente está mandando sinal para o espaço e a gente nem imagina como é que são as coisas lá. Lógico que a gente está vindo agora e isso será uma consequência para daqui a muitos anos, né? Porque, que nem eu falei, até essas mensagens, se esses sinais chegarem em algum lugar, como o espaço é muito grande, vai demorar décadas, centenas de anos. Então, isso é uma preocupação para nossos netos ou netos dos nossos netos, né? Mas, enfim, ele acha que a gente não sabe, né? A maior parte da vida no universo pode ser hostil, né? E... não seria uma coisa muito legal tentar encontrar contatos com eles. E, dado que a desvantagem pode ser muito maior do que a vantagem, isso não me parece uma boa situação para tomar medidas ativas em direção ao contrário. Argumentou. E aqui é uma cena do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um filme que eu adorava. Esse filme, se eu não me engano, é de 77. E mostra, né? Um contato aí com alienígenas bem avançados. Se eu não me engano, quem dirigiu esse filme era o Steven Spielberg. E a forma que os alienígenas encontram de se comunicar com os seres humanos é pela música. Porque a música é uma coisa meio que universal. A gente consegue curtir a música que foi feita na Tailândia, nos Estados Unidos. Porque o ritmo, ele não precisa de uma linguagem, né? O ritmo é uma forma de se comunicar. E aí eles utilizam essa metodologia, né? Com a música, para se comunicar com os alienígenas. Eu tinha um pouco de medo, porque quando eu vi pela primeira vez, eu era criança. Mas eu adorava, eu achava fascinante. Mas é isso, né? O que vocês acham aí? Vocês acham que é uma boa ideia continuar mandando esse plano da NASA de mandar mensagens em código binário para o espaço sem saber o que é que está do outro lado? Escreva aí embaixo nos comentários. E recentemente também teve uma... Acho que o MET, que é uma organização que também busca encontrar, enviar sinais para o espaço. Eles estão querendo mandar um sinal para o sistema Trapiste 1. Vocês lembram, né? Trapiste 1, que se não me engano, foi descoberto em 2017 por pessoas que utilizaram ali o telescópio do ESO. E esse sistema, se não me engano, tem sete planetas com três deles em zona habitável, né? E isso poderia... Sona habitável que eu digo é uma zona ali onde a água líquida pode existir. E como a gente sabe, a água é um dos requisitos primordiais para que a vida possa se desenvolver, a vida que a gente conhece. E aí tem esse plano de mandar sinais para lá, porque quem sabe lá tem vida, algum tipo de vida que possa receber. Esse sinal, esse sistema Trapiste 1, ele está, se não me engano, 39 anos-luz daqui. Então a gente está mandando sinal agora para lá, esses sinais chegariam em 39 anos. E aí para a gente ter uma resposta, mais 39 anos. Então daqui a 80 anos, o que a gente poderia saber da resposta? Se existe ou não, vida lá, se eles podem entrar em contato com a gente por via de sinais. Então por isso que eu falei, né? Tudo no espaço é muito longe, então qualquer coisa que a gente manda para o espaço demora muito tempo para chegar e para a gente ter algum tipo de resposta. Então mesmo assim, né? Os cientistas estão com medo, pensando no futuro, pensando nas próximas civilizações, futuro da Terra, né? Enfim, então escreva aí o que vocês acham disso nos comentários aqui abaixo. E por falar em espaço, tem outra coisa interessante que eu quero comentar com vocês, rapidinho aqui, que é sobre... Eu adoro esse filme. Procurem assistir, é Contatos Imediatos e Terceiro Grau, filme muito legal, é do Stephen Spielberg. Então recentemente foi descoberto um planeta, né? E acho que não me engano, no sistema de Aurigai, e ele tem ali uma... Ele acaba meio que reescrevendo a nossa compreensão de como planetas são formados. A gente tinha aí uma ideia de como os planetas se formariam, né? De acordo com as nossas outras observações, mas esse planeta que foi descoberto, ele meio que vai para o outro lado, mostrando que o surgimento de planetas no sistema solar, em outros sistemas, ele pode acontecer de diversas formas. Então é uma descoberta que pode acabar e reescrevendo muitas coisas da nossa compreensão sobre como os sistemas planetários surgem. E para assistir o vídeo, é só clicar nele, que está na tela de vocês, neste exato momento. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, com mais esse vídeo aqui, nessa terça-feira, apesar do feriado que vai ter aí, acho que vai ter um feriado, né? Do Carnaval. Eu vou estar aqui, como sempre, trazendo conteúdo para vocês. Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a final vídeo está aqui.